E aí galera, beleza? Aqui é o Pedora e sempre está mais um vídeo. Estamos voltando aqui com o Skyblock. Deixa eu tirar essa porta, se eu acho que está atrapalhado o problema. Não tenho uma senha, voltei agora. Tem que tirar a chuva, se não pode. Enfim pessoal, voltando aqui com o Skyblock, depois de muito tempo, você não tem noção. Cara, eu fui ver a última vez que eu fiz vídeos do Skyblock, sabe quanto tempo faz? Freaking 10 meses. Só 10 meses sem fazer essa série, eu sei que é uma série que vocês gostam, pelo menos quem é antigo no canal gosta bastante, curte. Então eu estou trazendo ela de volta aqui para vocês, depois de muito tempo. Eu não sei porque caralho, essa é a minha skin, tá? Eu estou sem skin, né? Nem sei que mods tem aqui mais, enfim. Trazendo essa série boa aqui para vocês. Sem nenhum progresso ainda, né? Porque eu não conto pra caramba, só que eu também as renderistas. Faz muito tempo que eu não troco Minecraft também, cara. Um tempo sem fazer nada, sacana. Por que caraças tem um baú flutuando aqui? Por que caraças tem um... Tem nada aqui. Tem um baú flutuando com nada. Parabéns, deixa eu ver se a Green Roll tá ativada. Não sei se tava, não sei se não tava, tá ativada agora. Enfim, eu nem lembro o que aconteceu no último episódio, o que eu tava fazendo, o que eu vou fazer. Então, vamos simplesmente tratar isso como um novo recomeço. Fake Water. Como caralho se eu consigo uma Fake Water? Não faço ideia. Não, tem um pequeno. Tem uma vizinha aqui. Tem uma... Minha... Árvore aqui. Árvore aqui da banana. Deixa eu só fazer um negócio muito importante aqui. Pronto, era exatamente isso que eu queria fazer. Deixa eu tirar um... Sabe de que parece que vai ser. Pronto, tá um pouco melhor o áudio, e cara, pra quem fala mal da minha voz, que minha voz é ruim e tal, e tal, aí mexe um pouco, ó, aí eu só tô morrindo, ok? É, pra quem fala que minha voz tá ruim pra caramba e tal, primeiro, minha voz já é ruim, entendeu? Já começa por aí. Segundo, minha voz não vai melhorar nem tão cedo, porque eu preciso de um microfone e eu não tenho nem dia pra comprar nem bala, então, né, com essa crise toda acontecendo aí, é difícil eu conseguir alguma coisa, muito menos um microfone novo pra conseguir trazer uma boa qualidade de áudio pra vocês, e até mesmo uma OLCAM pra conseguir trazer a minha face feia, porém, que muitos de vocês querem. Então, enquanto eu não tiver medo de comprar essas coisas, é difícil, né, o YouTube também não ajudou a nós aí, também é complicado. Mas, enfim, vou simplesmente tratar esse episódio, como eu disse, como um episódio de nós, ou menos, introdução, meio, introdução, né, porque ele já tem introdução, né, e expandir a ilha, como eu sempre faço, esse negócio bizarro que eu colho pra mim, é malado. Vou deixar ele aqui, que ele é muito bonito, ele vai proteger esse baú, não vai? Vou deixar ele aqui, ó, beleza. Então, por que caramba tem gã aqui também, velho? Tem um pouco para o que nem saber tirar essa porra ali, velho? Melhor a minha vida. Foi isso. Foi nova. Enfim, tô com um shaderzinho aqui também, pra deixar bonito, né, que susto, mano. Toda vez eu conheço que uma pessoa que ela me arvorei atrás, velho, pra se ferrar. Acabei de botar o negócio de trinche, isso é boa, velho. Enfim, eu tenho muitos planos pra essa série aqui, essa série vai ser essa, que vai ser mais de conversa, que vai ser quase cair, não é maluco. Tenho muitos planos pra essa série aqui, cara, pra fazer, fazer várias construções, que vocês mesmo sugerirem, construir, pique série de finaço, e construir o caramba 4, fazer uma cidade aqui, isso aqui, óbvio, isso levarei muito tempo, e depende de vocês também. E uma das melhores ideias também que eu tava tendo, é de jogar esse Skyblock pra um servidor. Pra vocês que tiveram no computador, né, simplesmente só pro computador, poderem jogar comigo, a gente fazia tipo uma cidade, mas não se é blocada, seria muito dólar, alguma coisa. Então, enfim, não passam de planos, quem sabem podem se concretizar em alguma hora, alguma hora, tá certo? Alguma hora. Vamos dar uma escondida na ilha aqui, porque, assim, né. Enfim, cara, é... Por isso que essa série aqui é bastante interativa. Então, já vai aí nos comentários, já vai dizendo aí o que que você quer pra essa série, o que que você quer que eu construa, o que que eu faça, o que saga que eu tome, é óbvio que eu também vou pensar em algumas coisas, mas vocês comentando, vocês ajudam bastante pra mim saber o que que eu vou fazer de resto nessa série aqui pra progredir. Porque, né, eu já fiz acho que uns 5 episódios dessa série e eu não progredi em nenhuma, galera, nenhum deles. O português tá bom hoje. Eu tô gravando um monte de vídeo de sequência. Quando eu gravo um monte de vídeo de sequência, o português fica lindo. Toda vez eu pulo. Enfim. Vamos dar uma escondida aqui. Eu vou tentar fazer... Começar o projeto em uma casa aqui também. Tentar começar o projeto em uma casa. Nesse trem, essa jossa. Enquanto aí, vocês digam no comentário o que que eu faço, o que que eu construo. Se eu... Eu posso até chamar alguém pra poder jogar comigo. Não, principalmente, se alguém tiver. Maricloz, minha companhia. Então, se vocês quiserem que eu chamo alguém ou quiser ser um dos chamados, entre em contato comigo também. A gente pode se divertir bastante nessa série aqui. E... Acabou da pedra aqui, galera. Já que eu acho que... É... Só vai dar pra começar mesmo o projeto de casa. Eu fiquei de... Nem madeira. Nem madeira eu dei essa merda pra... 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 Nesse que conversa. Mas... Vamos começar a construir. Deixa eu ver quanto vai ser. É... 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 Há muito tempo que eu não jogo no Minecraft também eu tô desacostumado. Então, se vocês verem, eles saem roubados. É assim... Mano, não dá não. Eu vou ter que tirar essa merda aqui. Eu tô dando pra ver se com o player. Essa porcaria vai matar do coração, mano. Tá, dá pra sair. Amigo, você sai? Amigo. Quebrar. Mano, ele não sai não, velho. Ele nem era você. Ah, saiu. Boa. Você vai ficar aqui na minha mão que você vai me... Vai me dar sorte, entendeu? É... Foi bem que sim. Beleza. Ele vai me dar sorte agora. Esse... Verdade e falso. Enfim. Vou fazer aqui. Da 4 pro 4. Vou fazer uma casinha... Que é, né? Só desse tamanho. Só 5%. Vou puxar com cuidado aqui pra eu não cair em minha pera. Eu não gosto muito de morrer. Mais ou menos... O que eu tava a onda? Irá. Tá cheio de mosquito aqui, mano. Ele me perturbando, minha pera, não sabe? Tá com problema. Meu Deus, escureceu pra caralho. Eu tô dando pra sair e tal. Olha como é que é escuro. É louco. Eu gosto muito de chines, cara. Deixa o Minecraft... Muito mais realista e bonito, sabe? Dá vontade de jogar Minecraft. Você bota cheio nisso. Ai, meu Deus. Tem um zumbi ali. Susto. Sai. Some. 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 Bora, pô. Ok. Tô medo de um esqueleto me atirar. Que eu caí seco, né? Vai. É o que eu tô falando. Olha isso. Eu gastei toda madeira. Não é pra pegar só toda madeira, não. Eu vou precisar. Eu iria, né? Não, não, não. Eu não vou conseguir mais, né? Porque... E é... Deixa eu fazer só uma coisinha. Deixa eu pegar essa madeira aqui. É bem maior, tá bom? Só pra fazer uma coisinha. Pronto, agora vamos dar uma lutada com esses imóveis e lixos. Vamos ver se a gente consegue pegar um pouco de recurso também, né? Porque a gente não tem absolutamente nada. Eu tô com fome. Não vou se correr. A gente quer ativar mim ou não. Só que... Vamos, 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 vamos. A gente consegue. A gente consegue. A gente consegue. Cala, cala, cala. Vou pegar os dois caindo. Nossa, vai matar. Para, 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 para. Vou lá. Meu Deus, vou ficar ali embaixo. E que torceu. Agora vamos voltar para a ilha. E essa ponte aí tá meio que de propósito, né? Pra nascer bicho. É porque é bom que eu farmo uns bichos. Mas, enfim. Uma das coisas que eu posso fazer, não futuramente, é mob trap. Se você não sabe o que é uma mob trap, né? Vou pro graça de brincadeira. Mob trap é um, basicamente, farm de mob. Você constrói uma torrona gigante que fica spawnando mob sempre pra farmar. Não tem uma das melhores coisas do Minecraft que é farmar. Se não, você vai vai entender. Eu não posso fazer mais nada. Só que a única coisa que pode acontecer foi eu progredir essa árvore nasceia. Se ela não tá comigo, ela tá falando que não quer, ou eu posso fazer um negócio. Ah, eu não tenho o osso. O osso que deu a boca aí. Complicado assim. Assim é complicado. Minha única alteira nativa acabou. Vou tentar matar aquele esqueleto, mas... Aqui não é, acho que ele é um Creeper Explore, tá? Ah, é muito esqueleto aqui, realmente. Olha que esqueleto. Esse aqui é um esqueleto, tá? Ele vai destruir minha ponte toda, amor. Não exploda, velho. Não exploda. Perdi o recurso, mas é melhor do que eu explodir minha ponte ali, ali, né, etc. É, não tem muito o que eu fazer, então eu vou dar um pequeno corte pra ver se ele nasce no esqueleto pra eu pegar ele e dar uma progredida. Porque se não, vai ser simplesmente mais um episódio sem fazer absolutamente nada. Já nasceu sem fazer absolutamente nada. Aranhas desgraçadas do caraca, né, que bom, cara. Enfim, eu tenho que dar um corte pra ver que não é preciso dar um corte. Eu não vou falar mais nada, sabe? Eu não vou falar mais nada porque tudo que eu falo dá merda, né, então eu vou ficar quieto. Eu não sinto grandes jogadas. O problema é que todos os itens que eu tô vendo, eles estão caindo. Estão caindo lá. Banjo. E essas... As aranhas estão derrubando. Eu vou dar um corte, eu não quero saber. Já volto. Nós são aqui, nós são aqui, mano. Mano, mano, eu vou morrer. Que? Que? Que, mano, que ele não tá morrendo? Como assim, como assim, como assim, como assim, como assim? Ele não tá morrendo pra nada. Ah, vai, sacanagem isso aí, mano. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Agora eu consegui. Agora eu consegui fazer essa merda, mano. Agora eu consegui, eu tenho que me ferrar. Ah, velho. Pelo amor de Deus, agora tu nasce o esqueleto. Pelo menos depois de tudo. Peguei, 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 peguei. Peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu vou dar um falco, eu vou dar um falco. Gente, eu fiquei 50 anos aqui, na moral. Toda hora, nasceu um esqueleto ali, ó. E acontece o seguinte, ó. Se liga. Cai. Ou o esqueleto cai, ou os itens caem. Toda vez acontece isso. Eu fiquei muito... Enfim. Só que eu dei sorte de, quando eu tava lá, nascer um esqueleto aqui. Aí eu consegui matar ele, como vocês viram. Morrendo 50 vezes, mas matei. Enfim, conseguimos o nosso osso depois de 50 mil anos. Tá até conhecendo. E podemos fazer o que eu tava querendo dizer, que era isso aqui. Oh, oh. Yes! Temos a nossa primeira arvorezita. Primeira não, né? Finalmente uma arvorezita crescendo depois de séculos. O problema não cresce. Só deu quatro arvorezinhas. Acho que de nada você é melhor. Enfim, enquanto a arvorezita se decompõe ali, eu vou tentar esse esqueleto aqui. Se aqui nunca dá, não vou tentar não. Puxa lá. É só de... Puxa lá. Não, 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 não. Ah, 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 ah. É muito gênio do caraca, né, gente? Não, cara, é muito gênio. Não, cara, é gênio. É outro gênio. É, eu não sei o que eu quero quebrar ponta até que eu tenho madeira que eu quero. Eu gosto dele. Tudo que eu tenho tá errado. Que ótimo, né, gente? Que ótimo. Que ótimo. Enfim, né, mas prometo que o próximo episódio vai ser mais objetivo, eu vou estar construindo muito alguma coisa, eu vou comprar mais recursos. Mas, principalmente, esse episódio foi só assim, justamente, pra falar um pouco. Então, o mais importante é vocês virem no comentário aí embaixo e escreverem o que vocês querem dessa série. Se vocês querem essa série, se vocês não querem, o que vocês querem que eu faça aqui, né, se tente se transformar em multiplayer, se alguém possa vir jogar comigo aqui. E vocês querem que essa série vire, enquanto a gente assiste esse livro Nascer do Som. Diga nos comentários o que vocês querem que essa série se torne, que eu vou encerrar o vídeo por aí. Porque essa série pode ser incrível, essa série tem potencial pra ter muita coisa, porque, né, Minecraft é Minecraft, Minecraft é infinita possibilidade, principalmente com mods, né, porque eu não sei se já perceberam, aqui tá cheio de mods, ó, esse negócio aqui é tudo mod. Eu posso adicionar mods que vocês sugerirem também, e deixar essa série bem divertida da pessoa, cara. Uma série cheia de construção da hora, pizzeria de FNAF, mods de FNAF até mesmo, e colocar aqui. Tudo em um simples Skyblock, com outras pessoas também jogando multiplayer, essa série pode ser muito boa, ou simplesmente vocês podem não querê-la. Então, se vocês não quiserem, digam nos comentários que eu paro por aqui. aqui é o primeiro de último vídeo, é o primeiro, né, porque eu já tenho os primeiros anjos. É, vocês que sabem, porque esse canal funciona assim. As séries que vocês querem, permanece aqui, vocês não querem ir embora. Mas eu gosto muito de Minecraft, faz tempo que eu não jogo, então seria muito bom se vocês quisessem pra eu voltar com a série. Então digam aí nos comentários, porque é muito importante. Então é isso pessoal, deixe seu like no vídeo, inscreva no canal se ainda não é inscrito, e compartilha esse vídeo, porque ajuda muito, principalmente digam nos comentários aí, o que vocês querem essa série, o que vocês querem que ela continue, o que vocês querem que eu faça nela, o que eu traga. Enfim, é isso, vejo você no próximo vídeo, como disse, estou gravando de sequência, tem mais de uma tapa, e cheio de coisa de fazer. Então é isso pessoal, valeu, falou, e fui!